Fala, meus queridos filhotes do nosso canal Tons de Reibas. Faldinei Reibas, se não me conhece, muito prazer. Toca aí. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá? Nosso canal tem entretenimento, tem informação, tem rotina, tem relação, tem um monte de coisa bacana pra você assistir. Esse barulho é a Pepe porque ela quer aparecer, mas hoje não é o dia dela aparecer aqui no nosso canal. Mas depois a gente faz um vídeo especificamente dela, tá? Eu já tenho aqui no canal, depois vocês até vejam por aí. Bom, o que você vai falar em Tons de Reibas, Faldinei? Bom, a gente vai falar, eu vou dar, na verdade, a dica Paris. Não, não é Paris. Eu vou dar uma dica de dois canais que, na minha opinião, são os melhores canais da Suíça. Lá na Suíça, esses dois canais, pra mim, são os melhores, que bombam, ao meu ver, tá? Então é isso aí, vocês vão ver o vídeo pra vocês saberem quais, quais, Faldinei, Rebobina, blá blá blá, vocês vão saber quais são esses dois canais fantásticos lá da Suíça. Que são os tops, dos tops, dos tops, dos melhores, que eu assisto. Vejam aí quais são. Vamos trocar de mão, porque senão eu acabo colocando, como coloquei agora, a mão na câmera. Então, agora nós vamos nos dividir. Beijo, vejam aí quais são esses dois que eu vou indicar pra vocês. Fala, meus queridos filhotes do canal Tons de Ribas. Eu toquei na câmera, tá meio balançando, mas faz parte. Meio descabelado, também, mas faz parte. Então, o que vamos falar hoje, Faldinei, em mais um dos episódios Tons de Ribas. Bom, eu vou falar pra vocês, né? Paris. Não, não é Paris, tá? Mais ou menos ali tem uma certa ligação, digamos assim, né? Mas a gente vai falar aqui de dois canais suíços que... Não, meu cabelo tá uma beleza mesmo. Nós vamos falar aí de dois canais suíços que eu, particularmente, assisto e adoro assistir. Na minha opinião, são os dois melhores canais que tem na Suíça, tá? Então, se você quer aí um canal da Suíça, tem dois que, pra mim, são os melhores. Então, hoje é dia lá, dia 9 de fevereiro de 2021, né? Então, eu resolvi, né, postar além aqui da minha rotina diária, né? Mais uma sugestão aí de canais da Suíça, né? Que eu acompanho mais ou menos aí dois ou três anos nessa faixa, mais ou menos, né? Então, esses canais têm uma rotina completamente diferente, tá? Eles não são canais iguais, com o mesmo conteúdo, vamos dizer assim, a mesma linha. Não, eles são totalmente diferentes, tá? Mas são super alto astral, né? Geralmente, eu curto os canais que as pessoas utilizam o quê, né? Da alegria, da naturalidade, no dia a dia, né? E eu não podia aqui deixar de recomendar esses dois canais, que, pra mim, são os melhores da Suíça. Valdinei, deixa de drama, fala aí pra gente quem é, quem são, aliás, esses dois canais que você vai dizer. Bom, o primeiro deles chama-se Ela é Americana. É, esse é o nome do canal. Bom, o que se trata esse canal, né? A Liana vive há 12 anos na Suíça com seu filho, Ed, e o seu cãozinho, Simba, que chegou recentemente pra compor a família, né? Há dois dias atrás, Liana refez aí o seu vídeo de como foi para a Suíça, né? O canal da Liana, ele é recheado de quê? Ele é recheado de afeto, ternura, sempre regida de uma paciência e uma tranquilidade ali no seu dia a dia. Uma mãe brasileira, né? Que, no momento, né, encontra-se solteira lá na Suíça. Pois bem, a Liana, ela é uma pessoa, né, extremamente batalhadora, persistente, sabe? Ela consegue cuidar da casa e de tudo ali que a cerca. Então, uma mulher que vive, na minha leitura, tá? Em prol da felicidade da sua família. Então, essa é a leitura que eu tenho lá do canal. E Ed, né, é um menino, um garotinho, né, bastante inteligente, né, pra idade dele, né? Totalmente, assim, independente, né? Por estar lá na Suíça, logicamente, né? Ele com sete, oito anos de idade, ele já vai, assim, pra escola sozinho, né? Ali, ó, caminhando, né? Que fica perto lá do apartamento onde eles moram, né? Então, Ed, ele tem uma facilidade muito grande, né, em falar alemão, mas ele também fala o português, tá? A Liana e o Ed parecem ali que são algumas gêmeas, sabe? Uma coisa linda, uma ternura de ver os dois. E na playlist, aliás, antes da gente falar da playlist, né, é um canal que te traz muita paz e muito conforto, né? Os itens são de rotina diária, né, assim como os daqui de casa, do nosso canal, né? Então, eu vou voltar que eu ia falar da playlist, né? Na playlist lá da Liana, tem um acervo de viagens com o Ed, né? E eu lembro do ano retrasado que eles passaram o Natal no Círculo Polar Ártico. Tá lá na playlist dela. As gravações ficaram, assim, excelentes, né? Trazendo também um clima de afeto, né, aos corações de quem gosta de acompanhar vídeos de Natal aí pela Europa, né? A Liana, ela tem uma luz própria muito intensa, né? Muito determinada, sentimental. Ela consegue, na verdade, entregar o coração verdadeiro a quem tá ali, né? Assistindo o canal dela, né? Mostrando o que e o que, né? Que a determinação é muito importante, né? Pra quem quer conseguir algo, né? Eu apenas gostaria, na abertura dos vídeos, que ela falasse o nome dela, né? Pois eu tinha me esquecido totalmente do nome dela. Aí depois eu fui pesquisar, mas é um canal, assim, fantástico, sabe? Uma outra coisinha tão bonitinha que eu vi foi um vídeo do Natal, que ela fez pro Ed, assim, ela colocou um varãozinho, um var... Ih! Um varal. Ela colocou um varalzinho lá, bonitinho, assim, na casa dela, estendido. E com uma espécie, assim, de meinha. Não são meinhas, mas tipo uns pacotinhos de dias, do mês de dezembro. Então, o Ed, todo dia ele acordava e ia lá no pacotinho pra ver o que que era o presente dele. Então, esse vídeo também é muito bonitinho dela. Tem vídeos lindos, né? Do canal, né? Do canal, não. Que mané canal? Do Natal, né? Tem vídeos ali, deliciosos ali, do Natal, que vocês podem acompanhar à vontade. Pepe, vocês estão vendo que tem um latido no fundo? É a Pepe, é porque tem muito tempo que eu não faço vídeo dela e ela quer ter o minuto dela de fama. Mas hoje não é o minuto da Pepe, né? Hoje nós vamos dar aqui as dicas dos dois melhores canais da Suíça, que são fantásticos, a meu ver, tá? Esse foi um dos canais e vamos para o outro canal. Valdinei, qual é esse segundo canal? Bom, esse segundo canal é o Lubas. Este canal realmente me diverte, tá? Vocês sabem um pouco de mim, né? Mas teve uma época aí que a gente pensou em comprar um motorhome para rodar pela Europa, né? E visitar também vários países, né? Eu acho muito dinâmico, né? Esse tipo de vida, né? Em contato direto com a natureza e paisagens aí diversificadas pelo mundo, né? E esse canal seria chamado antigamente, digamos assim, de Casal 20, sabe? Então, eu vejo o canal como duas crianças ali, sabe? É impressionante. Duas crianças soltas na Europa, sabe? Magali, né? Ela é típica, assim, jeito carioca, sabe? Brasileira. Carioca da gema, sabe? Muito agradável. Inteligente, né? Ela tá sempre rindo ali de todas as dificuldades, né? Ela consegue dialogar de uma forma engraçada, né? E ainda brinca e diverte lá o marido dela, né? O Alex Luba, né? Um cara também, assim, extremamente gente boa. Um cara também fantástico, né? A Magali, né? Ela gosta muito de quê? De guloseimas, né? Mas se a gente observar, A verdadeira Magali ali da comilança do canal é o Alex Luba, viu? Que vira e mexe, fica ali cutucando ali o prato da esposa, né? Então, Alex, na verdade, ele é o quê, gente? Ele é um menino, sabe? Top de linha, sabe? Ele trata a esposa com aquele jeito, assim, Alex Luba de ser, sabe? Mais ou menos isso, né? Aquele jeito Alex Luba é um jeito de transparecer que tudo tá sempre o quê? Correto lá no motorhome dele, né? Então, Alex... Nossa, a Pepe quer porque quer aparecer. Eu não vou falar de você, Pepe. Depois a gente faz um vídeo sobre você, especificamente. Então, vamos voltar. Remover na fita que a gente tava falando do canal. O Alex, né? Ele tem uma irmã que também mora lá na Suíça, né? E ele vive indo lá pegar uma comidinha brasileira, né? Então, é um casal, assim, super receptivo. Vive o quê? Socializando aí com os outros youtubers, né? Então, eu vejo esse canal com muitas raízes e manias brasileiras, né? Eu creio que mesmo ganhando, né? Os francos suíços, né? A vida lá, né? Em termos de custo diário de vida, né? Deve ser bastante caro, né? Acredito, né? Na verdade, é o que sempre eles dizem, né? Não tem vida fácil pra ninguém, né? A criança ali, né? O Alex Luba, né? Adora um cachecol de marca, tá? E um perfume específico que parece ser feminino, tá? Bom, o legal aí disso tudo é que a Magali se diverte com essas coisas, né? A Magali, naturalmente, tem um sorriso afável que conquista a todos, né? Alex também não fica pra trás, não, tá? É um carisma, assim, incomparável. São pessoas que vale a pena assistir pra quem quer curtir paisagens, pra quem quer curtir orientações básicas de legalização referente à documentação ali pra Suíça, né? Plataforma de casal jovem, né? Que vivem buscando algo ou algum assunto pra divertir o público, né? Então, essas foram, esses foram, aliás, né? Os dois canais aí, que na minha opinião, é o melhor, aliás, os melhores da Suíça. Então, se você quer um canal da Suíça, esses dois são fantásticos. São os melhores lá da Suíça, ao meu ver, sabe? São aqueles canais que te prendem pela simplicidade, pela ternura. Então, vai a dica aí. O Lubas, que é um canal, e ela é americana. Então, esses dois canais, vale a pena as pessoas passarem lá, dar uma olhada, sabe? Curtir o vídeo lá do pessoal, que são canais excelentes e canais extremamente inteligentes, com aquela sutileza e delicadeza que faz com que a gente fique preso ao canal ali, sabe? Querendo ver o que acontece, o que vai acontecer no dia subsequente. Sabe aquela coisa? Bom, então é isso aí. Foram as minhas duas dicas dos canais que eu, Faldinei, acho que são os melhores lá da Suíça, tá? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica desses dois canais, dessas resenhas que eu fiz desses dois canais, pra que vocês entendam como que é o lance todo desses canais. Então, é isso aí. Vão lá, assistam, tá? Depois vocês vêm aqui, me falam nos comentários se vocês gostaram lá do canal, se não. Porque também, né? É muito importante a gente ficar sabendo esse feedback todo. É muito importante essa interação toda, né? Ela é muito boa, né? Sempre é muito bem-vinda, né? Então, é isso aí, meus filhotes. Beijo no coração de todos os meus filhotes. Se gostaram, deixe o like. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Fui.